Olha, você que acompanha o Shop Tour, claro, já conhece o Dr. Eduardo e agora na mais nova clínica. É a Clínica Odontovics, é isso mesmo, né, doutor? Isso mesmo, Sônia. Conta um pouquinho pra gente em relação, o que mais o pessoal procura aqui na clínica? Olha, o tratamento número um é estético envolvendo implantes, que é a reposição de dente, com claramente a restauração de dente natural. Então, o pessoal mais procurar, eu quero ficar bonito, eu quero ter um surismo bonito, só que nesse não fica bonito, a gente vê se a necessidade está na reposição de dente ou só no tratamento dentro de clareamento e restauração dos que ele tem. Mas a procura número um é estética. Mas falando então de implantes, quem tem uma prótese gasta, ela tem que trocar pra outra prótese ou ela pode fazer o implante? O que é mais indicado? Geralmente, quem tem prótese já gasta, por exemplo, um móvel, ou total, ou parcial, eles já não querem mais essa prótese, eles querem um trabalho melhor, que seria o implante e os dentes sobre esse implante. Agora, é lógico, depende do caso. Tem casos que a pessoa realmente tem um pouco de dificuldade de aceitar essa prótese. Cada caso é um caso, né, doutor? Isso, cada caso. Mas se for possível, é melhor fazer implante, colocação de dente, que a prótese fixa é melhor que a morte. Ah, com toda certeza. Vamos falar também em relação, hoje as crianças já estão nascendo com dor de cabeça, os dentes elas ficam rangendo à noite. Qual o tratamento pra esse tipo? É, a maioria das vezes o problema tá na boca. Então, a gente vai ver, muitas vezes a pessoa tem falha de dente, muitas vezes tem dentes tortos, muitas vezes ele tem uma prótese já antiga. Então, a gente tem que analisar a causa. Certo. Aí, faz o tratamento e muitas vezes a gente precisa usar um aparelhinho, que a gente chama de ser meio relaxante, pra ele à noite fazer essa raspagem. Ah, esse relaxamento. Isso, por causa do estresse do dia a dia, que você tá muito cansado, muito desgastado. A pessoa fica tensa, com dor de cabeça, normalmente é a boca. É a boca, a gente vê a causa, soluciona a causa, e aí a dor de cabeça desaparece também. Mas isso é do dia a dia da gente, cara, um trabalho antigo. Então, são cinco áreas que basicamente atingem 90% da necessidade do tratamento, então, nessas cinco áreas. Eu trabalho na área de peridontia, implante e prótese, e a doutora Lília na área de estética e canal. Então, a gente preenche basicamente toda a necessidade de uma pessoa nessas cinco áreas. Com toda a certeza. Então, venha conhecer a mais nova, mais novo espaço aqui, que é maravilhoso realmente. Você vai ser super bem atendido. Qual que é o endereço aqui, doutor? É a rua Doerval, 865, o bairro Cristorei. Isso mesmo. Meu telefone é 3023-5333. É a clínica do doutor Eduardo Odontovics. Aproveito para você ter um sorriso maravilhoso.